Música Boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é o Marcelo do blog GuiaViverOnline2.com E é um prazer muito grande ter você novamente nesse vídeo Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você duas coisas Uma coisa eu quero compartilhar é o porquê que eu recomendo o treinamento Fórmula Negócio Online Deixa eu explicar, recentemente, depois de uma semana e pouco mais ou menos Eu subi um vídeo para o Youtube onde eu recomendava e recomendo o treinamento Fórmula Negócio Online E aí eu estive pensando, eu falei, poxa, eu subi esse vídeo onde eu mostrei E demorou para eu subir esse vídeo Porque eu mostrei tudo aquilo, talvez não na sua totalidade, mas na sua maior parte Tudo aquilo que eu pude aprender com o treinamento Fórmula Negócio Online E hoje eu tenho meu negócio online, na internet, aí estou trabalhando E eu estou super feliz E eu precisava, obviamente, estar mostrando Por que eu recomendo E a recomendação é para mostrar que realmente ele funciona Entendeu? E o outro assunto do vídeo É como a gente vai poder lidar Como você pode estar lidando Com aquela falta de incentivo que muitas vezes a gente recebe Que muitas vezes você recebe E que eu também recebi Então a primeira parte que eu quero estar compartilhando com você É sobre o porquê eu recomendo o curso Fórmula Negócio Online E aí eu quero te convidar a estar acompanhando Vou estar mostrando na tela do meu computador Está legal Os resultados que eu pude obter Não foi no primeiro mês Mas se não me falha a memória Acho que foi um pouco antes de fechar o terceiro mês Eu tive os meus primeiros resultados E eu queria estar compartilhando isso com você Então vem comigo Bem, vamos lá Agora eu quero poder mostrar para você Conforme nós vimos no vídeo anterior Agora que já na minha página de acesso ao Hotmart Eu vou estar colocando aqui O meu acesso Então aqui, já entrei na minha conta Já estou logado no Hotmart Está aqui Luiz Marcelo Alves Olá Luiz Marcelo Isso está em tempo real Está legal E aqui eu vou levantar para você o seguinte Eu vou vir aqui em Home Ferramentas, estatísticas e relatórios E por que eu estou te mostrando isso Que eu falei no início do vídeo Realmente o Fórmula Negócio Online É um produto É um treinamento que te dá a estrutura E realmente você tem resultados com ele Uns podem ser mais rápidos Outros não No meu caso não está sendo da forma relâmpago Como eu tenho visto outros afiliados trabalharem Aí você vê aqui A receita gerada por mês Vamos lá, para a gente não perder o foco E aí eu vou pedir uma data específica Por exemplo Eu vou lá em janeiro Desse ano Janeiro No dia 1º de janeiro Até O dia 30 de janeiro Pronto E vou pesquisar Aqui, está vendo? Então o que aconteceu? Só para você ter uma ideia Eu adquiri o Fórmula Negócio Online O treinamento Foi em novembro De 2015 Comecei de fato A assistir os módulos E montar o meu negócio online A partir do dia 20 mais ou menos Se não me falha a memória Isso em novembro Aí nós tínhamos novembro Tínhamos dezembro e janeiro Só que nesse período Eu tive uma série de problemas Meu computador deu problema Eu tive problemas de internet Onde eu morava Eu não morava onde estou morando atualmente Eu morava em outro local Eu tinha constantes problemas de internet E foram coisas que me atrapalharam bastante Até o resultado final que eu tenho hoje Mas o que acontece? Eu fui montando Seguindo as recomendações do Alex Vargas Fui estruturando passo a passo E aquilo que eu já podia Estar disponibilizando Como vídeos Um artigo no blog Eu fui já colocando em prática Entendeu? E aí como eu disse Você fica naquela expectativa Porque você está fazendo um curso E é claro Você tem uma meta Você tem um alvo E obviamente Todo mundo quer ter resultados Quer atingir resultados E ver as vendas acontecerem Só que muitas pessoas Não conseguem segurar essa ansiedade E isso acaba sendo prejudicial para elas Mas até então Nada tinha acontecido Quando chegou no mês de janeiro Eu estava em casa com minha esposa Foi no domingo à noite Eu estava em casa E de repente Meu celular tocou E aí apareceu No dia Não foi no domingo à noite Eu recebi Uma mensagem Aqui Eu vou abrir agora Aqui O meu Hotmart Onde mostra aqui No dia 17 Se você for observar aqui Hotmart Olha lá Venda realizada Fórmula Negócio Online Parabéns Um comprador adquiriu o produto Fórmula Negócio Online Através da sua indicação E aí eu vou abrir o e-mail aqui Obviamente aqui o e-mail fala Você vai receber a comissão Parará, parará Do valor de X Em cima disso E aí você é tomado Eu fui tomado por aquela alegria Fiquei super contente E vi que realmente De fato Funciona a coisa Apesar de eu ter visto Vários e-mails De pessoas Que mostraram Como eu estou fazendo agora Estão mostrando também Eu vi o e-mail De várias pessoas Que mostraram seus resultados E não foi nada montado Foi algo em tempo real De fato Não foi nada que foi montado Porque hoje você sabe Que muitas pessoas Podem montar Construir Dados que são irreais Mas aqui Você pode ver Que eu estou atualizando A página Eu estou aqui No meu e-mail Tá Estou atualizando Novamente Para você ver Ó Hotmart Está aqui Então eu tive no dia 17 Vou até baixar aqui Para você ver No dia 17 de janeiro 17 Aqui embaixo 17 de janeiro Eu já tive Essa revenda realizada Aí foi no domingo Aí na segunda Aí teve terça Se não me falo a memória 17 18 19 20 Foi quarta-feira Dia 21 22 Se não me falo a memória Eu tive outra Eu tive outra venda realizada Então foi 17 Foi domingo 18 19 20 21 Sexta-feira Se não me falo a memória Eu tive outra Venda realizada Na mesma semana Aqui ó Venda realizada A essência da fórmula Parabéns Um comprador Adquiriu o produto A essência da fórmula Através da sua indicação Então tipo assim Aqui eu pude receber Outra comissão E pude verificar Eu escutei Aquele somzinho No celular Aquele aviso Na minha caixa de e-mail De que outra venda Foi realizada Então tipo assim Aqui né Eu estou mostrando Para você Que é o meio Que você É um dos meios Que você vai estar Sendo informado De que a sua venda Aconteceu E o outro Aqui eu estou mostrando Na minha receita Gerada no mês de janeiro Pelo Hotmart Tá No Hotmart É claro Eu tenho aqui o Hotmart Mas você também tem hoje Mais outras duas plataformas De produtos digitais De venda Que também é A Monetize E o Eduiz Tá E também você pode Ter sua conta nelas E também está Promovendo produtos De lá também É E aqui eu estou mostrando Para você Realmente foi Um valor de R$459,29 Tá Que receita total Tá É Foi em uma semana Que eu fiz essas vendas Praticamente Foi um no domingo E outra na sexta E eu estou mostrando A você Por quê? Porque Eu fiz um vídeo Semana passada Falando Que Eu recomendo Fórmula Negócio Online E Recomendava e recomendo Fórmula Negócio Online Mas não tinha entrado Em detalhes No tocante A vendas No tocante Resultados Assim Físicos De vendas E Eu pensei Essa semana Eu falei Não Eu vou fazer um vídeo Com o pessoal Que está mostrando Mas não vou fazer um vídeo Com a intenção De dizer Ah pô Fiz uma explosão De venda O intuito aqui Não é Eu estar mostrando Mega resultados A você Porque mega resultados Você vai ter Eu vou ter Pessoas que estão começando Antes do que eu Já começaram antes do que eu Estão tendo outros resultados Muito mais elevados Pessoas que começaram Depois de mim Também Vão ter resultados Ou antes Então isso é muito relativo Como eu falei No início do vídeo Isso é muito relativo Vai variar De acordo com a estratégia Que você adotar E de acordo com a vertente Que você for seguir Eu estou buscando Uma vertente diferente Por isso que meus resultados Estão sendo mais demorados Não que eu não queira ter vendas Claro que eu quero ter vendas realizadas Mas eu estou buscando Um resultado um pouco mais demorado Eu estou Ainda atrás de tráfego Eu estou Investindo no meu blog Eu estou procurando Fazer um alicerce Bem legal No meu negócio online Nas mídias sociais Nas redes sociais Para que os resultados Eles vão estar chegando Com o tempo Entendeu Mas isso varia De pessoa para pessoa A intenção desse vídeo Foi realmente mostrar A você Que está assistindo Que os resultados Acontecem Que não é Balela Não Realmente acontece Está aqui a prova R$469 Já recebi essa grana Já gastei essa grana toda Já investi no curso Porque Fica aqui uma dica Toda grana que você for recebendo Dos seus resultados Separa uma graninha Para estar sempre investindo Investindo em ferramentas Em plugins Procure melhorar Comprando um template Procure melhorar Cada vez mais O seu negócio Porque esse é o fruto Vai ser o fruto Onde vai gerar resultados Para a tua vida Entendeu Então sempre procura Separar Tem uma reserva Para você estar reinvestindo No seu negócio Tá legal Então aqui Fica a minha Minha dica aí Vamos voltar para o vídeo Lá então Tá legal Forte abraço A gente se encontra Daqui a pouquinho Um abraço Tchau tchau Bem Agora que você já viu Por que eu recomendo O curso Fórmula Negócio Online E viu os resultados Eu também quero estar abordando o seguinte Eu adotei esse posicionamento Porque de repente você vai falar assim Pô mas o Marcelo Você com 3 meses Você só mostrou aquilo de vendas Na verdade eu não estou aqui Na minha intenção Que meu intento aqui Não é mostrar para você Mega resultados De maneira alguma Eu acho que o importante É claro que os resultados Eles virão com o passar do tempo Mas eu acho que o mais importante É eu estar trazendo a você Que está me assistindo Que o treinamento realmente De fato ele funciona Que trabalhar com marketing digital Realmente vale a pena Entendeu Eu te confesso Quando eu adquiri o curso Eu comecei a estruturar Assistindo os módulos O passo a passo O curso ensina Eu comecei a montar Eu te confesso Que você fica meio que receoso Porque você não vai fazer nenhuma venda E também É uma dica que eu dou Não fique nesse anseio De querer vender De querer vender Que acho que todo afiliado Quando começa a trabalhar Com marketing digital Ele entra E já começa Com esse desejo De querer fazer vendas E na verdade Isso acho que é um dos pontos Que mais É prejudicial No processo inicial De qualquer pessoa Que começa a trabalhar Com marketing digital Porque a pessoa Começa a trabalhar E a coisa não acontece Da noite para o dia Você tem que estruturar Você tem que trabalhar Você tem muito trabalho A ser feito E os resultados Eles virão É claro É evidente Existem pessoas Que adquirem resultados Mais rápido Pessoas que adquirem Resultados de que forma Investem em tráfego pago Investem em anúncios Então isso vai dar Uma velocidade De resultado maior Só que a pessoa Ela está disponibilizando Uma grana para isso Então existem outras pessoas Que querem trilhar Um caminho Onde ela quer construir A sua lista De e-mails Ela quer Ter um blog Estruturado Um blog Bacana Bem estruturado Funcionando Onde ela está colocando Ali disponibilizando Conteúdos de qualidade A pessoa cria Os seus canais Nas redes sociais Então ela prepara Toda uma malha Toda uma estrutura De trabalho E ela quer construir Gradualmente A audiência dela As pessoas Que vão estar Seguindo ela No trabalho Que ela vai estar Desenvolvendo Então existem Duas vertentes Por isso que de repente A gente vê pessoas Pô fulano Pô fulano Ganhou tantos Tantos reais Poxa em pouco tempo De trabalho Ah fulano Poxa está aqui Há não sei quanto tempo E de repente Não fez tantas vendas Então isso Às vezes Cria um certo desconforto E eu confesso A você Que eu também Passei por isso Porque tipo assim Eu estava preparando Desenvolvendo O meu trabalho E hoje eu posso Falar isso Porque eu me sinto Mais seguro E mais tranquilo Por que? Porque hoje Eu tenho meu negócio pronto Eu entendi A razão Por que eu estou Trabalhando nisso E eu me sinto Eu tenho um objetivo Uma meta a ser cumprida Um alvo a ser alcançado Então eu estou mais tranquilo Mas eu te confesso No começo Eu via pessoas Que estavam Há menos tempo Do que eu Tá? E logo logo Já estavam tendo resultados E até então Eu não entendia isso E isso Essa ânsia De querer fazer vendas Isso me fez muito mal No começo Então fica aqui A minha dica É claro Não estou dizendo aqui Que você não vai ter interesse É claro A gente precisa de grana A gente precisa Ter o resultado Do nosso trabalho Você que está trabalhando Com marco de afiliado É Que a grande maioria Das pessoas Que ingressam No marco digital Elas trabalham Com marco de afiliado Inicialmente Alguns depois Se tornam produtores Ou não Outros Preferem permanecer Como afiliados Entendeu? Mas a grande maioria Quando ingressa Nesse segmento Ela começa a trabalhar Com um afiliado E o afiliado O fruto do trabalho Dele é o que? São os resultados São as vendas As conversões São as vendas Que acontecem Então A gente tem que ter Muito pé no chão Em relação a isso Saiba de uma coisa O fato é As vendas virão Mas isso depende Muito de que? Quais as estratégias Que você vai estar adotando Quais são as vertentes Que você vai estar Traçando Na sua trajetória Dentro do O marketing digital Ok? E outra coisa Eu quero compartilhar Com você É o seguinte Quando eu comecei A trabalhar Dentro desse segmento E eu vou Para ser bastante Resumido Vou tentar encurtar Bastante isso Eu trabalhava Eu não trabalhava Com o marketing digital Eu trabalhava Em outro segmento Lá na Naval E Por contingência Da economia do país Eu me vi Na necessidade De buscar outros segmentos E aí eu comecei A pesquisar E foi onde eu vi Por intermédio De um vídeo Na internet De uma jovem E Esse vídeo Me despertou interesse E é onde eu comecei A pesquisar Sobre o marketing digital Sobre o trabalho Na internet Como é que funcionava E isso Confesso a você Que A gente sente um pouco De frio na barriga Porque Você vê tanta falcatrua Tanta desonestidade Tantas pessoas de má fé Trabalhando na internet Agindo de maneira Que não é legal Na internet E que Acaba criando Esse estereótipo Essa falsa impressão De que Primeiro De quem trabalha na internet Pô é furada Que não é legal Você trabalhar com a internet Cria aquele Aquele biotipo Do cara O cara que Pô O cara que trabalha na internet Com o marketing digital O cara que trabalha em casa Que de repente Não quer pegar chuva Não quer pegar trânsito Não quer sair do sol Quer ter ouvidão De confortável Na verdade É É É uma coisa Totalmente diferente A partir do momento Que eu comecei a entender O funcionamento Do marketing digital Como é que é O segmento marketing digital Eu pude compreender Que realmente De fato Trabalha-se Trabalha-se muito Agora Com uma diferença Você tem as vantagens A partir do momento Que você começa a trabalhar A entrar nesse segmento Você começa a ter A qualidade de vida Você trabalha no conforto Do seu lar Você É Não precisa estar Frequentando as reuniões Tá Preso a um horário Você não precisa estar É Se deslocando No trânsito Na violência Que a gente vê No país que a gente vive Entendeu São uma série de coisas Que acontecem Que você deixa de Acontece não Mas você deixa de estar É Se envolvendo E aí você passa A ser dono Do seu próprio negócio Não é Isso não é Vou usar uma palavra Meia chula aqui Não é um biscate Trabalho com marketing digital É trabalho sério E hoje Dentro do segmento Existem muitos profissionais De ponta Que estão trabalhando Com isso Entendeu Então Você que de repente Tá trabalhando Tá começando agora Com marketing digital Não desanime Porque tipo assim Eu Isso eu digo Porque Não agora Agora Eu até consigo lidar Melhor Melhor com isso Mas quando eu comecei A trabalhar E eu tive oportunidade Porque as pessoas Conversam Você tem amigos Como eu também tenho A gente tem Nossos familiares Tem esposa E filhos Quem tem filhos Mas você tem Os parentes Que te cercam E as pessoas Muitas vezes perguntam Você tá fazendo o que Você tá trabalhando o que E aí a gente fala Com aquela motivação Poxa eu tô trabalhando Com marketing digital Poxa agora mudou Poxa eu trabalho diferente Eu tenho uma qualidade de vida Eu tenho grandes perspectivas E eu pude Receber aquela Aquela injeção de desânimo Porque a pessoa só faltou Falar pra mim assim Olha Sai dessa canoa Que essa canoa Tá mais do que furada Isso não vai dar em nada não Entendeu Foram poucas as pessoas Que entenderam E hoje É fato As pessoas No âmbito geral A sociedade Ela não tá muito acostumada A entender Eu não sei se ela tá preparada Ou entendeu ainda O que vem a ser O marketing digital O que vem a ser A pessoa O profissional Que trabalha Com empreendedorismo digital Entendeu E que é algo Totalmente complexo É algo abrangente Complexo E algo Extremamente profissional Então por mais que você Tente explicar Que eu expliquei E hoje eu não me detenho Mais a isso Eu não me detenho Não me atenho mais A ficar tentando explicar De maneira alguma Hoje eu tenho meu trabalho E eu sigo em frente Se a pessoa entendeu Entendeu Se não entendeu Não entendeu Paciência Porque se eu ficar Me atendo Se você ficar Se atendo Ao que as pessoas Estão falando Você vai desistir Você vai desanimar Porque já existe a pressão Muitas das vezes Existem maridos Existem esposas Que de repente Não entendem Ou então Seus parentes Você que de repente Não é casado Trabalha em casa E de repente Seus pais não entendem E aí falam Sai disso Não é besteira Se você já está Naquele peso De responsabilidade Você já investiu Uma grana Pagou um treinamento Fórmula negócio online Tem que ferir um peixe Mas você que de repente Investiu uma grana Num treinamento De ponta E tem também Aquele 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 intento De não Preciso atingir Meus resultados Além disso Você tem essa Sobrecarga emocional Onde as pessoas Ao invés de te botarem Para cima As pessoas Ao invés de te levantarem Sabe Muito pelo contrário Não te levantam Te desanimam Te puxam para trás Então O mais importante Tenha foco Procure Estar focado No seu treinamento Creia e entenda Que os resultados Virão Isso de acordo Com a estratégia Que você traçar Com os métodos Que você adotar Com as vertentes Que você for seguir Mas uma coisa é certa Os resultados virão E eu digo Vale a pena Eu recomendo Volto Mais uma vez Eu falo Eu recomendo Formar um negócio online Devido a isso Devido aos resultados Que eu estou mostrando Para você E é muito interessante Porque Quando eu estava No treinamento Fazendo treinamento Construindo a minha estrutura No meu negócio online Até então Não tinha atingido Nenhum resultado Mas Eu estava em casa Com minha esposa Num domingo à noite E O meu celular tocou Como você pode ver O e-mail Que eu mostrei no vídeo Eu recebia Às sete horas da noite Sete e pouquinhas da noite Eu recebi Uma mensagem No meu celular Olha, a venda é realizada E aí Você é tomado Daquela Injeção de ânimo E você vê Que realmente A coisa funciona Tá O trabalhar Com marketing afiliados Dentro do marketing digital Funciona de fato Não é a balela Não é aquilo Que muitas pessoas falam Ah, isso é engordo Sai disso É furado De maneira alguma É porque as pessoas Não estão preparadas E ainda não se deram conta De como esse mercado É importante E eu vou além Eu acho que É tá aí pro amanhã Entendeu É o futuro Então muitas pessoas Não estão preparadas Pra entenderem isso De fato Mas aqui eu quero deixar Essa dica pra você Essa palavra de ânimo Pra você Siga adiante Mantenha o seu foco Se você já adquiriu O seu curso Foque nele Treine Prepare todo O seu negócio digital E se esmere Se esforce O máximo possível É claro que às vezes A gente tem Os nossos momentos Apesar de todas Essas expressões externas A gente tem O nosso momento Que às vezes A gente fica chateado Porque a gente também Quer atingir os objetivos Mas não permita Que isso seja O ponto principal Uma vez que você Se sentir logo assim Logo logo Mude sua maneira De pensar Começa a afirmar Eu vou conseguir Várias pessoas conseguiram E você tem Assim como eu estou Trazendo esse vídeo Pra você Várias pessoas também Trouxeram vários vídeos Eu assisti vários vídeos Onde eu pude comprovar Eu pude estar vendo Em tempo real Que pessoas adquirem Tiveram seus resultados E têm seus resultados Tá legal? Então fica aqui A minha dica A minha palavra de ano Não desista Isso faz parte Mas você vai conseguir Tá ok? Você é capaz Você tem capacidade De estar fazendo Muitas coisas Muito além Daquilo que você imagina Então acho que Não é uma palavra de exame Que vai te botar pra baixo Eu acredito que você Tem capacidade de ir muito além Tá legal? De você se surpreender Com aquilo que você Tem a capacidade de fazer Tá legal? Então fica aqui A minha recomendação Se você gostou desse vídeo Dê um like nesse vídeo Tá legal? É claro que esse vídeo Aqui foi mais uma palavra de ânimo Tá? E se você de repente Tem alguma sugestão Deixe sua sugestão também Tá legal? Se você ainda não assinou O meu canal Assine o meu canal Tá? E também deixe sua sugestão Porque a tua sugestão é importante Se você tem alguma dúvida Eu vou deixar na descrição Os meus canais de comunicação Aí Os meus contatos Se você queira entrar em contato Com isso Se quiser bater um papo Conversar Eu estou à disposição Para esclarecer Para tirar qualquer dúvida sua E também No Fórmula Negócio Online Eu vou deixar também O link Do curso Mais uma vez Se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre o Fórmula Negócio Online Fica aqui a minha recomendação Reforçada É o curso de referência Tá ok? Eu tiro o chapéu E vale a pena Tá legal? Forte abraço Obrigado por estar junto comigo aí E te encontro no próximo vídeo Um abração